Oi meus amores, bom dia, já aqui com vocês gravando mais um vídeo para o nosso canal Meus amores, hoje nós estamos indo para a cidade de Altamira, eu, meu genro e minha filha Nós vamos lá comprar as coisas, puxar de bebê dela, né, igual vocês sabem que ela está grávida E hoje é o dia de nós comprar as coisas, puxar de bebê, que vai ser no sábado Hoje meus amores, nós estamos indo comprar as lembrancinhas, puxar de bebê e as outras coisas, sabe, dos comes e bebes Aí aonde eu passar eu vou tentar gravar um pouco para vocês Não vou prometer que eu vou gravar muito por causa dos direitos autorais e muito mais, né E é isso meus amores, deixa eu te falar e vamos para o vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto